Se essa rua fosse minha ou parava de traficar Eu tirava as criancinha e deixava só brincar Ninguém ia morrer cedo e nem segurar cá Todos morrem, mas um dia isso aqui vai prosperar E botava pra brilhar, os menores sonhar em cantar Desde cedo sem falhar, deixa os outros só falar Entorpeço minha mente, mas um dia vou parar A vida é cheia de fases, game over contornar E vou te proporcionar a vitória da sua vida Com suor e dedicar o meu tempo pra família Não consigo mensurar quantos foram nessa vida Queria mesmo é voltar com orgulho pra minha filha Vários meses depressão, me pegou desprevenido Só pensava em cifrão Na minha mente desperdício Essa história eu vim contar É de um amigo meu Que vivia na droga No seu vício se perdeu Ele sempre teve o sonho de virar dono de loja Essa vida sugou ele da família e da escola Muitas vezes outras sortes não batem em nossa porta Tudo culpa do sistema que bloqueia nossas rotas Tô aqui faz uma cota em busca de ser feliz Faz um tempo que não vejo meus parceiros aqui sorrir Mas o que que adianta ser escravo do dinheiro Mata toda esperança se você não for herdeiro Eu corri pro meu primeiro Conquistei tudo no jeito Eu que sou o arquiteto Eu mesmo que sou o pedreiro Fé em Deus também não corre Ele te dá a opção De ser um fracassado Ou um soldado da função Se essa rua fosse minha Eu parava de traficar Eu tirava as criancinha E deixava só brincar Ninguém ia morrer cedo E nem segurar cá Todos morrem mais um dia Isso aqui vai prosperar Se essa rua fosse minha Eu parava de traficar Eu tirava as criancinha E deixava só brincar Ninguém ia morrer cedo E nem segurar cá Todos morrem mais um dia Isso aqui vai prosperar